Mas quem pensou que ela tava depressiva em casar Só porque o namorado terminou com ela Que ela só pensava em chorar Muito errado você tá E a partir desse momento a cena é toda dela Foi pra noite e perdeu a linha Fonqueira de cadeirinha E tudo que ela faz as invejosas imita Na solteira mas não sozinha Não vai ser mais borrachinha Dentro do seu coração não entra mais visita Se ele disse que não te quer Que vagacinho tu é É mentira tu foi feita na medida certa Então abre o olho mulher Bebando o cara te quer E quando tu passa deixa ela de boca aberta Mas ela é toda a dor Ela é toda a dor Toda top, toda linda, leve e solta E quer mais que você se exploda Ela é toda a dor Chora muito agora que ela tá em outra Mas ela é toda a dor Ela é toda a dor Toda top, toda linda, leve e solta E quer mais que você se exploda Ela é toda a dor Chora muito agora que ela tá em outra Igor, eu não te escuto mais Igor, eu não te escuto mais Você não me leva a nada Em medo, eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem ação É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem ação É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Eu não te escuto mais E se quiser saber mais E se quiser saber mais Pra onde eu vou